Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, em The Witcher 3, vou mostrar a localização completa de cada peça da armadura de Ophir. Mas antes de qualquer coisa, já deixa aqui o seu like matador, que de boa, meu. Galera, auxilia absurdamente o trabalho que a gente faz, valeu? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e seja um membro ativo na comunidade do canal, ok? Bom, pessoal, o traje de Ophir é uma coleção de peças exclusiva da primeira DLC do game. Logo, vocês precisam estar atuando na expansão Hearts of Stone, beleza? No início da DLC, durante a primeira missão, você vai conhecer os Ophires. Esses guerreiros, né? Eles vão te capturar por algo que você fez, mas você vai conseguir se livrar e enfrentar cada um deles. Notem, né? A roupa dos caras aí, meu. São bem diferentes daquilo que a gente estava acostumado a ver no game base, não é mesmo? É um designer mais puxado aí pro lado índia, árabe, aladim, sei lá, tá ligado? Bom, depois que você iniciar a primeira missão da DLC, já é possível vir pra este acampamento de bandidos existente ali na região de Velen. Chegando lá, obviamente, você vai ter que enfrentar alguns bandidos, né? E depois que você derrotar todo mundo, entre na cabana e ali você vai pilhar este baú. O primeiro item se chama Diagrama de Calças Não Traduzido. Assim que você pilhar, leia este diagrama ativando a missão de nome das Margens Distantes de Ophir. Pronto. Agora no mapa, você vai ter acesso a uma localização. Vá até lá. É exatamente naquele ponto onde conhecemos o Encantador de Runas, né? Que a gente já mostrou aqui no canal. Vocês se lembram aí? Então, existe ali um Ophir, dono de loja, que vai traduzir pra gente esse diagrama escrito na sua língua nativa. Ele vai contar, né, que originalmente o traje, resultado das anotações desse diagrama e tal, seria um presente, né, pra um senhorio ali da região. Mas o comboio foi atacado por bandidos e eles levaram essas peças, esses diagramas e tal. Ele pede nossa ajuda, né? E se conseguirmos reatar esses diagramas, ele vai fazer pra gente uma cópia traduzida, pra que qualquer meio da região consiga forjar a mesma armadura, o mesmo traje pra gente. Cara, super interessante. Então, por isso, aceite a missão. Diga que você vai ajudar. Um novo ponto vai aparecer no mapa e, chegando lá, você vai encontrar os sinais, né, do ataque que fizeram no comboio e vai ser necessário seguir algumas pistas. No final dessas pistas, você vai encontrar um esconderijo subterrâneo dos bandidos, os caras que, né, fizeram aí o saque. Desce a lapa em todo mundo e depois você vai até o encontro aí do baú que tá em destaque. Faça o saque e, beleza, ali você vai encontrar outro diagrama, tá ok? Galera, esse é o momento que muita gente se perde, né, nessa missão, simplesmente por não ler o HUD do jogo, cara. Notem que no mapa não aparece localização alguma mais e faltam, né, aí, diagramas pra completar a missão. Galera, leia o HUD. Olha o que tá falando ali, meu. Leia a carta que encontrou. Pô, que carta? Quando a gente pilhou, né, o diagrama agora há pouco, no baú, existia uma carta com ordens. Procure no seu inventário e leia essa carta, beleza? Basicamente, a carta mostra aí uma ordem dada ao pessoal pedindo, né, que partes desses diagramas aí fossem entregues a pessoas específicas no mapa, já que ninguém ali tava conseguindo traduzir o que tava escrito. Pronto, depois que você lê, os dois novos pontos vão aparecer no seu mapa. Basta você ir atrás e, meu, é muito de boa. Derrote os bandidos nas duas localizações, pegue, né, nos baús aí em destaque os diagramas não traduzidos e já era, meu. Com todos eles em mãos, volte ao dono da loja. Os diagramas, suas cópias, estão prontas? Na verdade, sim. Pode pegar elas com os meus agradecimentos. Obrigado. Até mais. Show! Conseguimos versões traduzidas dos diagramas e agora podemos ir a qualquer meio de confiança pra forjar as nossas peças. Olha aí, galera. Muito diferente, né? Esse traje é bem bacana, totalmente focado em sinais, né? E se a sua build tem essa intenção, experimenta. Eu vou mostrar rapidamente todos os atributos, mas como sempre, vocês já sabem como funciona, né? Vocês podem ir pausando o vídeo pra apreciar, entender, conhecer cada detalhe, beleza? Lembrando também que suas peças possuem encaixes nativos pra runa e também encantamentos, claro. Vale a pena completar esses espaços, galera. Ó, vou aproveitar pra mostrar onde consegui também a besta de Ophir. Um toque a mais, né, no traje. Vocês se lembram que na missão Abre-te-Sésamo, lá do vídeo da armadura da Víbora, né, tínhamos que enfrentar o anfitrião do leilão no final? Bom, exatamente naquele lugar, quando o game pedir pra você sair, né, ir embora, não saia e faça a limpa. Dê uma de zelotinho mesmo, porque, meu, tem baú pra caramba nesse lugar e várias coisinhas legais. Entre elas, a besta de Ophir. Galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, me pediram pra fazer esse vídeo, tinha gente se perdendo, né, por causa daquele detalhe que eu comentei e tal. Então tá bem claro, passo a passo, do jeito, qualidadezinha, que o Leo curte fazer detalhadamente, beleza? E qualquer dúvida, claro, comentem aí, a gente tá à disposição, tá bom? Não se esqueçam também de seguir o Leo nas redes sociais, curtir a página lá no Facebook, beleza? Gamer Leo Games, o link tá na descrição. Seguir também no Twitter, que é o lugar onde eu tô mais ativo conversando com a galera. E, claro, convido cada um de vocês a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, pra trocar ideia e informações sobre esse e outros jogos também, ok? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho